Olá, queridos amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, peça seu like, que tá na hora de chamar o encanador, porque nós temos vazamentos, e antes que você me pergunte, não é brincadeira de 1º de Abril, é um vazamento sério, e tem as skins em jogo, com imagens, skins pra Yasu, Leona, Mordekaiser e Catarina, então vamos dar uma olhada, o vídeo é do Big Bad Bear, ele fez um vazamento em parceria aí com o Ryskull, Ryskull, High School Musical, eu não sei o nick dele, mas ele tem um canal no YouTube gringo aí, ele é australiano, vai tá no comentário fixado o canal dos dois, então vamos ver o vazamento aqui, começando com a skin do Yasu Águas Sombrias, então a gente pode ver aí em vídeo como é que ele tá, sai no patch 12.11, talvez, ali tem um ponto de interrogação, então deve ser provavelmente, e nós temos aqui também, essa tá em qualidade muito boa comparada às outras, tá, essa aqui é a melhor qualidade disparada, uma nova skin da Leona, que é, ai, 12.9, nós temos aí a Leona Velho Oeste, e temos aí também a Catarina Velho Oeste, tem uma pessoa ali naquele cartaz procurado, não dá pra ver, porque a qualidade não tá tão boa quanto a da Leona, e pra terminar, nós temos a imagem do Mordekaiser Velho Oeste, todos esses devem sair no patch 12.9, esses três últimos, né, e aqui ele vai agradecer a gente por ver o vídeo, muito obrigado por assistir o vídeo, você também aí, vocês podem ver claramente que ele faz uma referência minha ali, ó, colocando Perfection, e ele termina o vídeo deixando claro que não é uma brincadeira de 1º de Abril. Me diz aí o que você achou, se algum dos seus mains vai ganhar skins, se você achou as skins bonitas, o que você espera aí, dica a sua opinião, muito obrigado por assistir, Twitch TV Léo Perfeita, se você quiser jogar comigo nas lives, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder nada de lolzinho, vejo você na próxima, fui!